Olá amigos do canal Cozinha para Iniciantes! No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos aprender a fazer o bolo de chocolate mais fácil do mundo com uma cobertura, pessoal, deliciosa, cremosa de amendoim, tá? Vale a pena essa combinação, cai muito bem para o cafezinho da manhã, para o lanche da tarde eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa, tá? Se você quer aprender a fazer essa maravilha de bolo de chocolate com cobertura de amendoim, não saia daí não porque logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes dessa delícia Olha só, pessoal! Então vamos lá? Vamos à receita? Bom, pessoal, para fazer a nossa massa do bolo de chocolate nós vamos usar 5 ovos inteiro Pessoal, não precisa batedeira, não precisa liquidificador, tá? Mas se você quiser, aí você pode bater, tá? Coloquei aqui uma xícara e meia de açúcar e uma xícara de óleo, tá? A medida da minha xícara é de 250 ml Agora vou misturar aqui bem, tá? Bater por aproximadamente um minutinho aqui a um minutinho e meio, tá? Até ficar bem misturadinho essa primeira parte aqui Olha como é fácil! Agora vou acrescentar, pessoal, 3 xícaras de farinha de trigo, tá? 3 xícaras de farinha de trigo É muito fácil e muito rápido de fazer esse bolo 5 colheres de sopa de chocolate em pó Eu estou usando chocolate, pessoal, 32% cacau, tá? Mas pode ser achocolatado também Vai ficar um pouquinho mais doce, mas pode ser Vou misturar aqui um pouquinho Olha, até a massa der liga Aí eu venho com uma xícara de leite bem quente, tá? Saindo fumaça, pessoal Você vai colocar na massa E vai misturar aí Devagarzinho para não fazer sujeira Até incorporar esse leite todinho na massa aqui Tá? Fica uma massa muito linda Olha, vou misturando com calma É rapidinho, tá, pessoal? Para fazer esse bolo E fica muito bom Coloquei uma pitadinha de sal, tá? Para acentuar o sabor, pessoal É muito importante Faz uma diferença enorme essa pitadinha de sal Olha que massa brilhosa, linda, pessoal Muito fácil Eu fiz na forma de cone, tá? Agora que a massa já está praticamente pronta Eu coloquei uma colher de sopa de fermento químico Fermento para bolo, tá? Agora é só misturar aqui Até incorporar todo esse fermento à massa E já está pronta aí a massa do nosso bolo, tá? Esse bolo, pessoal Eu fiz ele com cobertura de chocolate Mas fique à vontade Você pode estar variando aí as coberturas de brigadeiro Ou ele puro também Fica muito bom para o café Eu tenho a minha forma aqui Que eu untei com margarina, tá, pessoal? Eu não costumo polvilhar com farinha de trigo Mas se você gosta É só polvilhar com farinha de trigo, tá? A margarina que eu coloco aqui Tem que busuntar bem Bastante com a margarina, tá? E o bolo fica soltinho Depois você vai ver Vai colocar toda a massa Na forma Essa forma é 22 por 9, tá? De altura E vai levar para forno, pessoal De 180 graus Você liga com uns 10 minutos de antecedência, tá? E vai colocar o bolo lá De 35 a 40 minutos Ou até você fazer o teste do palito E sair sequinho O teste da faca, do garfinho, tá? Ele saiu sequinho, já está bom Esse bolo cresce bastante Você vai ver Ele desenvolve Fica bem alto E... E vamos passar para o próximo passo Que é fazer o nosso creme de amendoim, tá? Para o nosso creme de amendoim Eu vou usar meia xícara de leite condensado Nesse momento aqui, pessoal Que você pode fazer a mudança, tá? Eu vou colocar o amendoim Mas pode ser o chocolate Pode ser o leite ninho Entendeu? Aí você vai mudar a cobertura do bolo, tá? Olha, estou colocando 200 gramas de chocolate branco, tá? Que dá toda a diferença Nessa cobertura Olha Meia xícara de amendoim Moído, tá? Vou colocar aqui também Uma colher de sopa de maisena Em 200 ml de leite, tá? Para diluir aqui, ó Pronto E vou colocar esse leite Na mistura também É muito facinho Esse recheio, pessoal Essa cobertura Dá para fazer de recheio de bolo Combina muito bem para recheio de bolo Até mesmo se você mexer ela um pouquinho mais Até desgrudar do fundo da panela Dá para fazer o brigadeiro de amendoim Então É uma variedade enorme Para você estar usando também Esse recheio aqui Essa cobertura como recheio É só deixar um pouquinho mais no fogo, tá bom? Olha Quando ela começar a ferver, pessoal Você já desliga o fogo Não deixa engrossar muito Porque quando esfriar Ela vai engrossar Vai encorpar mais ainda, tá? Eu gosto de fazer Ao mesmo tempo que o bolo está no fogo, tá? Porque Você usa ela ainda quente Para colocar em cima do bolo Que ela está líquida Vai dar aquele efeito cascatazinha Vai ficar bonito Se deixar ela esfriar Ela engrossa, tá? Olha aí O bolo já saiu Olha como ele cresceu, pessoal Passou bastante Da borda Da forma aqui, ó Vou desenformar ele E já vou finalizar ele Para vocês Verem aí Como ficou o nosso bolo De chocolate Com cobertura de amendoim Eu gosto muito Dessa cobertura de amendoim Em bolos, pessoal De aniversário E também em bolo, assim Para o lanche Olha só Após você colocar Toda a cobertura No seu No bolo Você pode colocar Uma paçoquinha, tá? Um farelo de amendoim Por cima Para dar o acabamento Desse bolo E aí está pronto É só degustar Partir para o abraço Ok, pessoal? É... Está aí mais esse vídeo Espero que vocês gostem Tá? Para o lanche É uma delícia É... Dá para o fácil Venda também E... E se você gostou Corre lá Taca o seu joinha Para o canal Cozinha-se Para iniciantes Se você puder Compartilhar qualquer vídeo Do canal Eu agradeço Qualquer dúvida Corre lá nos comentários É só perguntar Um beijão para todos Um grande abraço E até mais Tchau Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto